Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirulandelli, jovens. E hoje, mano, continuando os episódios de Assassin's Creed, é o seguinte, vocês viram que no episódio passado, mano, ó a tumba de Alexandre, o grande. Olha que da hora, hein, depois a gente vai visitar aqui a tumba. Muito foda, hein, mano. Enfim, galera, no episódio passado vocês viram que a Aya, mano, na verdade o Baia que tava preocupado se realmente a serpente seria o último a ser morto, ou se não tinha mais nenhum outro, assim, nenhum outro rei, nenhum outro deus pra gente eliminar ainda, tá? Agora a gente tá indo encontrar Apolodoro, por sinal, certo? Aí a gente vai trocar uma ideia com ele lá pra gente encontrar a rainha exilada do Nilo, tá? Encontre o seu contato perto do hipódromo. Hipódromo. O Lucius vai mexer as perninhas. Nomo de Canucco. Tá de noite. Vamos lá. Lembrando que inscrito fiel já fortalece com aquele like logo no início do vídeo. Né? Opa. Encontre o seu contato. Será que a gente tem que chegar perto dando voadora? Ou será que... E aí, galerinha? Duzentas dracmas nos verdes. E vou comprar cerveja pra todos com o meu prêmio. Sou o Baiaque. A Aya me mandou para ver o Apolodoro. Sei que compreende que meu mestre toma precauções para se encontrar com outros. Só ele pode responder a minha pergunta. Direi a ele que quer conselhos dele e que a Aya recomenda a você. Espere a noite de amanhã. Se ele quiser te encontrar, ele vai estar perto do farol. Beleza, então. Até lá, o Hipódromo está comemorando um dos seus maiores corredores. Muita bebedeira e festividade. Além das próprias corridas, claro. Caso seja do seu agrado. Hum. Lógico que a gente vai correr. Apolodoro aparece somente durante a noite. Fale com Apolodoro no farol em Canopo. Não, mas já está a noite, né? Então vamos lá. Novo local descoberto. Hipódromo Lagueio. O Láguion. Vem, Lúcio. Vamos lá. Acelerar o processo para não demorar. Que da hora. Depois eu quero vir aqui ver, velho. Como é que é essa parada. Galera, se vocês quiserem que eu trago mais missões secundárias aqui no canal. Deixem no comentário aqui embaixo, mano. Tá ligado? Aí eu trago para vocês. Tem muita missão secundária legal nesse jogo. Estábulos de Zephyrus. Com licença, Burinho. Novo local descoberto. Canopo. Opa. Corixencha. Acelera. Só acelera. Vamos lá. Estamos chegando. Falta só seis mil quilômetros. Zoeira. Está chegando aqui já. Vamos lá. Recurso seguir estrada. Disponível. Opa. Cutscene. Vamos conferir. Apolodoro. Você aí. Você veio aqui para me matar ou você é meu amigo? Amigo. Vai aqui. Disse o A. Ah. Então eu tiro aqui. Vamos. Você é uma Jai da Haya. Algum outro sobrevivente? Apenas Damastis. Eles capturaram ele. E o pergaminho? Onde foi parar? Estava com o Damastis. O diótero Damastis devia ter destruído ele. A Cleópatra lhe deve muito. Consegue sozinho até um curandeiro? Eu matei o Eudoros. É? Muito bem. Ele era a serpente, não? Honestamente, Bayek. Há muito o que você ainda tem de compreender. Honestamente, quero resposta. Preciso saber que tipo de homem você é. Resgate o Damastis e recupere o pergaminho. E daí eu vou saber se você é o homem que a Haya diz que você é. Então vamos provar, né? O cara tá tirando. Onde está esse Damastis? Opa! Encontrei resgate Damastis no Porto de Canopo. Resgate envolve o que? Envolve merda. Envolve coisas difíceis a se fazer. Eles devem estar nas docas do Porto de Canopo. Vamos lá, pai. Ai, que coisa mais linda esse jogo, véi. Trihemi de Minilite. Ou Minilete. Este lugar é muito protegido. O quê? É uma porcaria, né? Não queria ter chamado a atenção, mas vai assim mesmo. Alto! Não saia daí! Ei! Vou estripar você! Tentando escapar nadando! Está escalando! Atirem nele! Chega! Morra! Rapaz, os filhos da puta estão me vendo ainda. Vai, filhão. Chega de enrolar, vai. Vamos pro pau. Chega de gracinha. Estão me enchendo a merda do meu saco. Chega de enrolar, meu irmão. O que eu dou, meu anjo, irmão? Sai daí, hein? Posso acertá-lo! Eu poderia prolongar. A gente vai ter que sair desse campo aqui de... de batalha, porque está osso. Não se esqueça de mim Eu chamei a atenção de todo mundo Eu durmo em cima dos meus Obrigado, era bem desagradável lá dentro Me leve pra um lugar seguro Aí falamos Escoltar Damast É uma merda mesmo Todo mundo morrer Que eu já tô cansado de tanta merda Vai, chega de graça Vai, cadê Quem é o próximo, vai Vai Cadê, então vai, arranca minhas tripas Vamos ver, quero ver, vai Virando é nada Tem alcance aqui Alarde, aqui, aqui Alarde Vai Cadê Quem vai chegar mais Alguém mais Alguém mais Alguém mais vai colar Vamos embora E para de enrolar Vem Será que não vai subir aqui, velho Mano, sobe Anda O que que esse Damast Você tá arrumando, velho Pelo que parece A gente vai ter que pegar aquele barco ali E tem mais inútil aí Eu ia matar todos eles Só era meio difícil conseguir sair daquela jaula É, ó, se ia matar todo mundo Eu vi mesmo você deitadinho no chão lá O que está querendo? Cagando nas calças Eu vou te matar Quem vai matar? Não, filhão Cê não aguenta não Bora lá Atacaa Aí, ó Chega, vai Bora Apolodoro me enviou para te ajudar Me dê o pergaminho Pergaminho? Eu não tenho nenhum Seu dever era transportá-lo Escondi ele no navio Eu não queria que caíssem em mãos erradas Ah, mas você vai me dar Está no fundo do lago Eles o afundaram Ah, muito bem Eu vou o pegar O Apolodoro está esperando por você lá no farol Vou dizer a ele para achar você perto do navio Tá certo Recupere o pergaminho no lago de Canopo Vamos mergulhar, jovens Lago de Canopo tem crocodilos A hora de cagar tudo nas caças é agora Vamos ver o que é que perde Coisa linda, né, velho? Olha isso Vamos ver a visão desse nível Opa Então Partiu mergulhar, né, não? E ficar muito esperto com esses crocodilos Velhinho Estou cagando nas calças Que não esteja crocodilo, por favor, meu Deus Entregue o pergaminho para o... Pergaminho precioso Bora subir O que é que foi, filhão? O que é que você está cagando nas calças aí? Crocodilo aí, né? Ah, eu morri, filho Valeu Vamos lá Atracando Aqui está o seu precioso papiro Muito bom, Bayek Vejo que é um homem capaz Alguém em quem eu talvez possa confiar Leve Apolodoro para seu casarão O pergaminho se destinava ao general Romano Pompeu Para convencer Roma a ficar do lado de Cleófala Tá, entra aqui Ela vai ficar agradecida por você ter mantido esse segredo Tá, vamos lá Ela está na minha casa Nós vamos pra lá agora Vamos lá Onde a Aia se encaixa nisso tudo? O primo dela, Phanus, disse que ela era uma mulher determinada a caçar presas letais E por acaso, eu também tinha motivos para derrubar essas presas A Aia teve sucesso E eu intervi para proteger ela Nós agradecemos E nós agradecemos por você ter eliminado o Doros Ele era um indivíduo odioso Eu vou contar a você que além de Eudoros Eu dei um fim ao Filactai de Alexandre Sai daí, Mongoloide Gernadius Estou feliz que ele morreu Mas isto vai causar problemas para você Os Filacs são um grupo bastante coeso E assassino Eles certamente virão atrás de você Que seja Posso saber por que queria o Eudoros morto? Como sabe, o irmão da Cleópatra, Ptolemeu É jovem e maleável demais para ser melhor forte Acreditamos que o Eudoros era uma influência em Ptolemeu Vamos ver, propriedade do Ptoleodoro Quero ver sua casa, tomar um banho, comer uma comida Estou com fome O caçarão é por aqui Vamos vamos Siga o Ptoleodoro pra se contar leve o Ptoleodoro Com Cleópatra Que da hora Vamos ver a Cleópatra, meus filhos Anda, mano, logo Que merda é essa? A rainha usufrui da vida da alta sociedade Me agrada que a Aya traga um pouco de sobriedade Para o círculo social da Cleópatra A sua esposa é uma mulher extraordinária Eu sei Bayek Antes que eu revele todos os segredos A Cleópatra precisa te conhecer e aprovar Ela tem particularidades Permita-me te dar o conselho Quando se aproximar da rainha Dobre seu joelho em respeito Só fale para responder Não lhe cabem perguntas Só respostas Não seja distraído pelas festividades Ela tem uma grande comitiva E eles gostam de se divertir Às vezes em excesso Essa diversão em excesso Estou comedido Mas acima de tudo Estou sentindo o cheiro de dedo no toba Pronto? Mal posso esperar Vamos lá Essa festividade na época egípcia Era só orgia A sensação é muito gostosa Por aqui Sem problema Ela não guarda rampor Cadê o meu cachimbo de ópio? Eu durmo com qualquer um Desde que ele concorde em ser executado pela manhã Como o Xantides? Ele ficou bem satisfeito com o acordo E esse apetitoso rapaz? Minha rainha, este é... Então? É uma oferta generosa Mas eu já prometi minha vida Para esta mulher Aya aprova sua escolha Venha Temos muito a conversar Celebrem, meus amigos Deveria joelhar-se Não Ah, Pacherempta Conheça Aya e Bayek Eles eliminaram o Eldoros Esplêndido Vocês se juntarão à nossa causa? Nós não sabemos qual é a sua causa Eldoros era um membro da Ordem dos Anciões Os responsáveis pelo meu exílio Me tiraram do meu trono E por que eu deveria me importar? A Serpente tem muitas cabeças E são elas que compõem a Ordem A Serpente é o homem que matou meu filho Não é tão simples Do que eles estão falando? Eu não sei Eles devem saber algo A Ordem dos Anciões busca controlar todo o Egito Ptolemeu é só um fantoche Temos informantes em cada região Mas eles foram incapazes de tocar na Ordem Em todo o Egito forças misteriosas conspiram contra nós Por exemplo Aqui No Delta do Nil Areias infindáveis engolem no direitos inteiros Elas São acompanhadas de uma força humana maligna Essa força é um membro da Ordem dos Anciões E por aqui Na Terra Sagrada de Gizé? Uma figura sombria chamada Hiena Controla tudo o que acontece O que é certo É que Gizé tornou-se Terra de Morte E Perdes E a Memphis também Minha Terra foi amaldiçoada Até mesmo o Sagrado Touro de Apis Aquele que chamam de Lagarto Usou algum tipo de Poder diabólico Então a Serpente É a Ordem dos Anciões? Sim Eldoros era um O Hipopótamo Você tinha razão, meu amor Ele Não era o último Faltam todos esses Quando a Ordem quer alguma coisa Como em Siuá Ela esmaga todos em seu caminho Sem piedade Primeiro Siuá E agora Faio É a região mais oprimida De todo o Egito Onde o Crocodilo domina com crueldade Os habitantes vivem em medo constante É o destino que aguarda todo o Egito Se não impedirmos a Ordem Nós temos que agir Eles devem ser assassinados Nós ainda não encontramos o homem Que matou o Remu A alma de nosso filho Se encherá de felicidade Quando eliminarmos essas pessoas Agora você é meu Medjai Protetor da verdadeira faraó do Egito Então que seja Essa noite Vamos beber Celebrar E amar Amanhã Que da hora Muito louco Pelo que parece Então a gente já Trocou a nossa serventia Para Cleópatra Então vamos lá Né galera Missão concluída O menu de alvos Foi atualizado Desafios clássicos concluídos Um ponto de habilidade Dano e vida aumentados Brasão de Medjai dourado Aí sim jovens Viagem para a Saís Viagem para a Fion Vamos dar uma olhada aqui Hummm O crocodilo O lagarto A hiena O escaravelho Tem muitas coisas ainda Se você achou que terminou Não não filho O Eudoros era apenas O hipopótamo Como eles tinham falado É Acredito que agora Vai ter o lagarto Logo depois o crocodilo A hiena E o escaravelho Mano que da hora hein cara Tem muita coisa ainda Para a gente explorar E eu achando né Que o negócio era Ah não Tá acabando o jogo Tá não Tem muita coisa ainda Para fazer E eu fico feliz por isso Muita 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 coisa Bacana Para ser feita ainda Odeio ao arco multi flecha Não é muito Ah sei lá Joga um monte de flecha De uma vez Segura IRB Apresenta o ataque Leva um combo de ataque Com empurrão Nossa que louco Abassalamento Vamos nela Belecinha Segura IRB Para carregar seu ataque pesado Inventário Tá O mais antigo dever dos mediais É o de servir o faraó Um líder real e justo Designado pelos deuses Uma posição que Cleópatra Acredita pertencer a si Ela pretende retornar Os mediais removidos Por séculos pelos ptolemaicos A base real Seu brasão representa A licença para matar Em nome dos deuses Imunidade política O direito de exercer A lei acima daquelas Acima daquela dos mortais E a luta contra a ordem Legal hein véi Então pelo que parece A gente está servindo então A Cleópatra Não parece que a Ae Gostou muito disso Mas vamos lá Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Demorou Se gostou não esquece Daquele like fortalecedor Que ajuda muito No crescimento do canal Tá galera Vocês estão ligados né mano Compartilha com a galera Assassin's Creed Origins Vai ficando por aqui E até o próximo episódio Um grande abraço A todos vocês E um final de semana Repleto de produtividade É nóis 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 É nóis